Eu sou movido a gasolina de Tivado, eu sou Sou um louco forasteiro à procura do amor Galera, começou o vídeo um pouco diferente hoje Tem algumas coisas pra falar da caravan, principalmente do motor Vortec Quanto do chassi Chevrolet ali, tá bom? Então tem algumas coisas pra falar pra vocês Mas antes, tá bom? Deixa aquele super like, tá? Deixa o like aqui no começo do vídeo Pra não esquecer ele no final, tá bom? Comenta também, deixa qualquer comentário aqui embaixo Qualquer dúvida, compartilha com todo mundo Se inscreva, ativa o sininho, tá bom? Aí o mais importante, seja membro Com R$2,99 você ajuda a Hot Motors Aí, tá bom? Então é isso galera, eu tô mexendo aqui na caravan, tá bom? Já coloquei ela no ponto Já coloquei o distribuidor já no ponto certinho Não achei a chapinha que segura ele ali, tá? Vou tá fabricando uma, tô comprando O carburador já tá finalizado Falta fazer só a parte de mangueiramento dele Só colocar as velas, tá? Nele aqui E os cabos de vela, tá bom? E vou tentar funcionar ele, tá bom? Tem alguns fios pra identificar Tem alguns fios aqui pra identificar ainda Que tá tudo solto Que esse motor foi tirado Essa caravana foi restaurada Feito o motor No início da montagem dela Tá? Quando eu peguei ela Pra quem lembra Não tava dessa forma que ela tá hoje Tá? No início da montagem O mecânico faleceu Depois veio e faleceu Ali O proprietário, galera A caravana ficou entre reforma Falecimento Os acasos aí Ficou mais de 15 anos guardada 15 anos abandonada Tá bom, galera? É... Falta bastante coisinha Fazendo ela ainda, tá? Mas Praticamente tá tudo quase no jeito Falta a mangueira aqui do hidráulico É... Pra ligar que não pode dar partida Também sem a... O hidráulico Bom, qualquer coisa também Eu isolo a bomba, né? Deixa sem a correia da bomba Só pra funcionar Ver a saúde Tá? O radiador Mesmo ele sendo novo Vou tirar ele Fazer uma lavagem Depois que eu funcionar o motor Eu vou tirar ele, tá? É o mesmo do... Do seis cilindros, galera? Não, não é O do seis cilindros, tá? Ele é aqui na frente também Deixa eu mudar essas coisas pra cá Do Opala 600 Ele é aqui na frente também Porém O radiador ele vem um pouquinho mais pra cá Tá vendo que ali tem uma extensãozinha Pra segurar o radiador O radiador é um pouco menor Funciona Funciona Mas é perigoso aquecer O seu motor Então eu vou tá Montando aqui os tempos O motor 4.16 cilindros aqui, né? Então Também vou alterar O radiador, tá? A mecânica tá praticamente Já comprada, tá? Logo, logo Tá vindo pra cá Talvez ali também Negocio com O rapaz ali também O radiador, tá? Esse vidro aqui Eu tenho que trocar Esse dia atrás Busquei algumas coisas Lá em cima Só que eu não trouxe os vidros Por quê? Porque é perigoso, galera Tem que ser Bem colocadinho Pelo conceito de quebrar Os vidros, tá? Então vou tá trocando os vidros Os vidros não O vidro dianteiro dela aqui É A maçaneta Da porta Eu já coloquei Tá? Essa paciência aqui Era daquela caravã Mas por enquanto Vou colocar nessa Depois eu compro uma outra Vou colocar naquela lá Ah, mas Vai ficar dispariado, galera As maçanetas São três chaves diferentes Uma pra partida Uma pra porta esquerda Uma pra porta direita Então já foi trocada Tá? Então Eu vou patronizar Com a chave do contato Vou patronizar essas daqui Tá? Tem como E Acabar de montar Acabar de funcionar A tampa do tanque, galera O calcanhar de Aquiles Das caravãs, hein? Hum Galera Rouba Com força Galera Eu perguntei Vou jogar uma pancadinha aqui Eu tentar tirar o tanque Afundar aqui Eu tenho que voltar um pouquinho Essa lata aqui Galera rouba, galera A tampa do tanque Da caravã E não acha, tipo, barato Tampa da caravã Essa minha aqui Ela é tampa preta Acho um pouquinho mais barata 300, 350 reais Original, tá? Daquela outra minha ali É a tampa cromada Galera Não acha barato Até Se alguém tiver aí E quiser mandar Pra Hot Motors Tá? Tô precisando de duas tampas Essa aqui ela tá com tampa universal Mas não para, galera Qualquer forçadinha Lá sai a tampa, tá? É Uma diferença também Da caravã diplomata Tá? Vou mostrar pra vocês E da Standard Essa daqui Ela já tem o friso cromado Aqui na Na calha E os frisos Desculpa, galera A barulho ali do lado E tem os frisos do vidro Da cor do carro Ou preto, tá? A diplomata É a versão mais Luxo que tem Aí da Das caravãs e opalas A Standard Que é igual a essa minha Se eu saia pra ambulância E carros Oficiais Na época Essa daqui Vai entrar a mecânica Vortec Aquela mecânica Vortec Tá? Lembrando Fica até no final do vídeo Tem bastante coisa Pra falar ainda Pra vocês Daquele motor Aquela mecânica Vortec Aqui na caixa Aqui na caixa Do ar Então eu quero Colocar um 4.1 Produções Tá? Setas Eu tenho Original Sibie Vou colocar Nessa daqui As original Sibie Que eu tenho Era daquela outra Minha Vou colocar Aqui E essa daqui Eu deixo pra colocar Lá, tá? E confirmar Nas fotos Eu não lembro Se era Original Laranjado Ou se é branca Na clica Da diplomata Tem que confirmar No ano Das fotos Esses dois borrachões Aqui desse lado Estão quebrados Tá Trocando eles também E fazendo um polimento Por geral Nela A parte interna Dela já tá toda 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 Montada Deixa eu abrir Aqui A parte interna Já tá toda Montada Já Falta só Os papelões De porta Que por enquanto Eu não achei Tá? Então a parte interna Tá toda montada Ali atrás Também E Tá meio fino Pra fechar Galera A borracha é nova Tá? E o que eu queria Falar pra vocês São alguns problemas Crônicos Do motor Vortec Quanto do chassi Da Blazer Vortec Tá bom? Da Blazer V6 Tá O chassi Em si Tanto 4 Quanto 6 Cilindros E alguns Problemas Que ocasionam O motor Vortec São Ali o Calcanhar De Aquiles Desse motor Tá? Então eu vou Tá falando Alguns problemas Pronto Você que tem Vontade De ter Um Vortec Ou até mesmo Talvez Tá com Problema E não Sabe Tá mostrando Algumas Coisas Tá? Galera Diferencial Diferencial Tanto da 4 Cilindros Quanto da 6 Cilindros Galera No caso Motor V6 A gente Fica atento A vazamentos E óleo Tá bom Ele costuma Vazar Igual esse meu Que tá vazando Nesse retentor Aqui Tá vendo Ele tá vazando Um pouco Aqui E aqui Atrás Ó Esse meu Aqui Já é porca Tá? Não sei se foi trocado Ele já Vai ter alguns Que é tipo Uma tampinha De borracha Tá? Então o que acontece Começa a vazar Óleo Baixa O nível De óleo Esse diferencial Ele começa A roncar É raro Você pegar Uma blazer S10 Das mais antigas Que não ronca Diferencial Então é um problema Crônico Desses motores Desses chassis Na verdade É o diferencial Tá? Essa minha Aqui é um diferencial Dana Que saiu No Vortec Mas também Tem o brasejo Pra S10 E blazer Então Tem que ficar Atento Também A óleo De diferencial E óleo De câmbio Tá bom Galera Câmbio Nem tanto Tá? Porque o câmbio É difícil Dar vazamento Esse meu Que ele tá Com um pouquinho De vazamento Aqui Mas depois Que parou Ela Antes Não tinha Esses vazamentos Provavelmente É sujeira Tá? Esses câmbios Aqui Há uns Quatro anos Atrás Três anos Atrás Eles não Tinha valor Galera Era câmbio Se achava Por 350 400 reais Hoje É um dos câmbios Mais procurados Pra adaptar Em Opala Caravan Ali Em alguns projetos Por quê? Porque é um câmbio Que suporta Cerca ali De 700 cavalos Sem Modificação Então é um câmbio Que ficou bem conhecido Aí No mundo automotivo É um câmbio Hoje você não acha Por menos Cinco, seis mil reais Na base de troca Tá? Então é um câmbio Que é muito usado Em projetos Que eu sou Motores V8 Existe algumas Fãs pra adaptar Porque é um câmbio Muito, muito, muito Robusto Galera Outro problema Também Do chassin Cido Quatro ou seis cilindros Galera A Blazer S10 Mais antiga É diferente Da mais nova Que a mais nova Usa a mola Liquid Down Que é a mola Normal Essa daqui Ela usa barra de torção Essa daqui É a barra de torção Como se fosse uma de fusca Só que no lugar Se é transversal Ela é longo Estes original Tá bom E ela vem aqui Tá? Inclusive ela tem Uma regulagem Aqui por baixo Um prafuso De cima Pra vocês verem É O prafuso Ele vem nessa chapinha Aqui É o que ele faz A regulagem Ele dentro Tem tipo uma orelhinha Que ele faz a regulagem Se deixar mais alta Mais baixa Ali E a galera Costuma Não regular Isso daí Toda vez que mexe Na suspensão Não vê Ele acaba Com o tempo Começar a bater Aqui na parte de cima E 30 Essa barra aqui Galera Essa barra aqui Hoje a gente Custa aí na base De 350 A 400 reais E é difícil De encontrar Galera Tá? Uma que esteja boa Então É uma barra Que toda vez Que mexer Em suspensão Que poder colocar O carro Numa Numa No elevador Vem E confere Se tem algum trinco E também Sempre confere A altura Com a Blazer S10 Começou a ficar Com a frente Um pouquinho Mais baixa Galera Olha a barra Não tem trinco Pô Vai lá Ergue No macaco Dá umas apertadinhas No parafuso Para regular A altura Até o cacanhário De Aquiles Da Blazer S10 Outra coisa Também Que dá muito trabalho Na Blazer S10 Galera É o tanque De combustível Ah porque Dá problema Não galera Não é que dá problema Para a manutenção Tem que retirar O tanque Tá bom Principalmente A Blazer Na S10 Você tira A caçamba Traseira Você tem acesso A bomba de combustível A Blazer Não A Blazer Tem que arrancar O tanque Mesmo Tá? A bomba Fica ali Tá? Quando eu usava Ela usava Ela com bomba externa Eu já devia Desse problema Eu abri Fiz o sistema De pescador Dentro do tanque E usava Com bomba Externa Galera E agora Do motor Algumas coisinhas Algumas curiosidades Tá? Um tempo atrás Eu fiz um vídeo Explicando sobre Alguns barulhos Do motor Exclusive Em uma semana passada Aqui na Hot Motors Tá? Que tava com barulho Então Esse motor aqui Galera Ele tem Muita gente Ah mas Como que ele Funciona A par de válvula Dele? Ele funciona Com sistema De varetas Tá? Então O comando de válvula Ele fica nessa reta Aqui mais ou menos Tá? Ele fica comando de válvula Nessa reta aqui Acima do comando de válvula Galera Tem um eixo Que chama Eixo balanceador Tá galera? Muitas vezes Esse motor aqui Ocasiona De fazer um barulhinho De fazer um barulhinho Tipo Tec 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 Em aceleração Ou desaceleração Galera Ele dá Ali folga Nesse eixo Tá? Ele dá folga Nesse eixo Pera aí Vou tirar meu coletor Aqui e vou mostrar pra vocês Bom galera Tirei meu coletor Aqui pra mostrar pra vocês Tá bom? É Esse eixo aqui É o eixo balanceador Tá? Aqui embaixo Vai o comando Tá? Dá até pra ver o comando Ali dentro E esse aqui É o eixo balanceador Galera Tipo Você tá na aceleração E desaceleração Não tô falando Que é isso Tá? Pode ser Ele faz aquele Tec 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 Parece biela Batendo galera Esse eixo aqui Ele é cheio de dar folga Inclusive esse meu que tem Ó Ó Não sei se dá Pra vocês escutarem Ele dá folga Tá? Por causa que ele Ó Ele não é rolamento Tá? Ele é bucha Tá? Ele é bucha E ele costuma dar folga E também o que casona bastante A correntinha Do comando Contempla Ela dá folga Então junta A folga da correntinha Com a folga desse eixo Galera Acaba Ali Parecendo Que sim É Biela batendo Não tô falando Que o seu problema É esse Mas é um problema Que acontece muito Em Blazer S10 Tá bom? V6 É Outra coisa também Esses motores Quando ficam muito tempo Parado galera Tipo 2, 3, 4, 1 mês A hora que dá partida O certo é fazer o que? Deixa Cerca de 10 a 15 minutos Na lenta Funcionando Porque O que acontece? São tuchos hidráulicos Tá? Esse motor aqui Os tuchos descarregam A galera vai lá Acaba de dar partida E volpe o pé No acelerador No último Acontece o que? Tucho não carrega direito Ou carrega de uma vez Entorta As varetas De válvula Ou até mesmo Trava O tucho Galera Então Deu partida No seu carro Todo carro Galera Injetado Ou carburado Deu partida Deixa o motor Funcionar uns 5 10 minutos ali Na lenta Antes de você acelerar Não acelera Tá bom? Todo motor que seja bem reguladinho Ele tem que pegar sem acelerar Tá bom? Então Uma folga que dá muito no motor Essa folga aqui Ocasiona barulho Tá? E o motor Vortec Ele tem um mal Que esse meu Inclusive eu acabei vendo O defeito hoje Também galera Que é o que? Ele com o tempo Ele A junta do cabeçote Ela deteriora Com o tempo aqui Aquela caloria Ela começa a vazar água Aqui Você pode ver que o meu Ele tem sinal Que estava vazando água Aqui na junta No cabeçote Então Se o motor Talvez está sumindo água Ali Aqui é uma parte Que fica escondida Atrás do alternador Que a pessoa Não acaba vendo Sempre atenta Se não tem marca de água No bloco Tá bom galera Talvez vaza aqui E E Acaba ali Vazando a água Acabando com a água Acabando fervendo O seu motor Então tem que sempre Ficar atento A vazamentos Dessa parte Tá bom galera Do resto Parte de regulagem De válvula dele É toxo mecânico É toxo hidráulico Tá? É automático É um motor que Galera Desculpe Me ligaram novamente Começar a gravar É fatal Me ligar Então é isso galera Que eu estava falando Esse motor aqui Ele é pau para toda obra É um motor muito usado Aí Em pilhadeiras Já foi muito usado Também em barcos Da Mercruiser Ali S10 S10 Blazer Ali Lá fora Foi usado Muito mais coisas Que isso Tá bom Mas Inclusive até Em caminhões Nos Estados Unidos Foi usado Essa mecânica Vortec Então é uma mecânica Praticamente Versátil Tá? É Agora eu não vou me lembrar A fábrica que fabricava Esse motor Muita gente acha que ele é fabricado Pela Chevrolet Mas não Tá? Esse projeto não é Chevrolet Eu acho que é MC Se não me engano Que tem a GMC Que é a da Chevrolet A MC Se não me engano Que desenvolveu esse projeto Construiu esse motor Esse motor foi equipado Muitos carros Galera acham assim Ah Vamos pegar o Monza Porque eu gosto do motor do Monza Vou pegar uma Uma Como se chama Um Astra Porque eu gosto do motor do Astra Galera Geralmente Nenhum dos motores É projeto próprio Da Da marca Tá? Você pode ver mesmo Que o motor do Monza No caso A linha Chevrolet A motorização Que equipou o Monza A Vectra A Astra Hoje ela é usada Nas Dublou Tá? Na Fiat Então a mecânica é comprada Ali de marcas E colocada Então igual o Vortec O Vortec tanto Ele equipou a Chevrolet Quanto o Mercruiser A Volvo Penta Chegou a usar Essa mecânica Então É uma mecânica Que é muito usada Aí Por fora Tá bom galera? Então E outra coisa também Com esse que você tem que falar O chassi da Blazer S10 Galera É Aqui na parte de baixo Ela tem um suporte Tá vendo aquele suportinho Ali Ele é uma travessa Que vai Geralmente as viaturas Vinha com essa travessa Tá bom galera? E A maioria delas não vem Ela ocasiona o que? Se tiver sem Ela começa a trincar o chassi Nessa parte aqui Galera É um mal Também Desse chassi Tá Agora Vou dar uma limpada Eu acho que eu já vou montar Esse coletor E deixar fixo aqui Tá bom? É bom Não vou montar Porque eu vou trocar Essa ajuda do cabeçote Mas já vou limpar Deixar tudo do jeito Já Tenho que lavar Essa mecânica Dar uma limpeza Nos dutos De admissão Dele Tá Então Esse aqui é o Vortecão Um motor que é Muito usado E até hoje Tem a carisma De muita gente Que no Brasil Morreu por bastante tempo Esses motores Mas agora Devido aos kits Carburados Estão Voltando A vida Galera É o tamanho Vai entrar lá na Caravan Ambulância Essa mecânica aqui Galera Vai entrar carburadão Lá na Caravan Ambulância Acabei colocando Meu kit aqui Ia mexer hoje Esse motor aqui Mas Deixa pro outro dia Tenho que fazer uma lavagem Tô achando que eu vou tirar Esse motor primeiro Do chassi Pra lavar ele pro completo Já esse chassi Também eu tenho que lavar ele Porque esse chassi Aqui vai entrar no projetinho Eu vou ter que encurtar ele Fazer umas par de coisinhas Inclusive Um jogo de roda traseira Dela Vou ter que alargar Essas rodas Essas rodas vão ser alargadas Pra 11 polegadas Tá É um projetinho aí Segredo Por enquanto Pra todos Tá Só eu mesmo Que tô sabendo Mas agora A mecânica Eu vou tá tirando Lavando ele pro completo Porque tem bastante Óleo que vaza Né galera Então Vou Tá lavando certinho Depois montando Esse coletor aqui Ele é um pouquinho Meio chato De montar Porque Na hora que vai apertar Os parafusos Galera Tem que apertar por igual Torqueado certinho Colocar a junta Ver a altura Da parte de baixo Aqui Pra poder Tá Montando certinho Galera Pra não acontecer De Vazar ali né Os motores aqui As peculiaridades Que tem com eles Então Tem que ser montado Certinho Pra não dar vazamento Ali E também Se vazar Qual o risco De vazar água Pra dentro Do motor Galera O covalete de água Dele Passa pelo coletor De admissão Tá Agora eu vou Dar mais uma mexidinha Aqui na caravan Bastante coisinha Fazendo nela Tentar identificar Uns fios aqui Colocar a fonte Ligada na energia Ali Pra simular a bateria Identificar Ver que tá funcionando Não tá funcionando né Esses motores Também tem que dar Andamento nele Tanto no Jobmaster 361 Quanto no 361 261 Galera Desculpe 261 Não é 361 Não E no 318 Tá Aqui juntou Ia falar 308 Daqui 261 Acabou juntando Os dois Tá Esse daqui Outro 318 Tem que mexer Nele também Já dei uma Adiantadinha Agora tem que Lavar ele E todo motor Todo chassi Carro Que seja Pra mexer É bem melhor né Galera Inclusive tem clientes Que vem Não lavam o carro Que a hora que chega Ele motor Tudo sujo É complicado Você mexer em motor Sujo Tá Ah mas É com o Crisim Galera Um trabalho limpo É um trabalho Mas muito 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 Mas bem Feito Tá bom galera Agora aqui Eu acabo de dar uma Ajeitadinha também Eu tenho que guardar Essa solda Onde eu dei uma Limpada Só que eu não guardei A solda Vou guardar ela Certinho E já rodei Todas as caixas Galera Não encontrei A chapinha Ali do Distribuidor Do motor Vai saber Onde foi Que eu pus Galera Não sei se tá Ainda lá No resto das peças Ou se tá aqui Mas tudo que você pensar Já mexi aqui Não encontrei É complicado Eu odeio perder as coisas Galera Eu tento guardar Do máximo possível Sempre alguma coisinha Acaba sumindo Né Esse motor Que também Já sumiu Umas coisas dele É complicado Galera Mas Vamos ver Deve estar guardado Em algum lugar Galera As minhas caixas Coca-Cola Galera Ah, por que? Só quem me acha No meio de mudanças Sabe O valor Que tem essas duas caixinhas Aqui Tá bom Principalmente essa daqui Que é Coca-Cola Cake Né O que tá escrito Coca-Cola Aqui embaixo Olha lá Essa daqui é uma das caixinhas Mais antiga Da Coca-Cola Tá bom Essa daqui é um pouco mais nova Daqui provavelmente É a década de 70 80 Pra baixo E essa daqui é de 90 Pra cima Tá Caixa da Brahma Caixa aí do que eu estou usando Também é relíquia Bom, pra mim é relíquia Né Pra minhas Garrafas de cerveja Ali Ai, ai Vamos ver no que que dá Galera Lembrando Faróis Na caravan Pra venda Tá bom galera CBE Ah, eu quero pra restaurar CBE Esse daqui tá bom Esse daqui tá com a lente quebrada Mas são os dois CBE Original Lanterna traseira Lá do Direito Tá Lá do direito Peraí Deixa eu ver Ah, lado esquerdo galera Lá do esquerdo Tá Esse cilindro aqui de freio Vai pra caravan Tá O cilindro de freio Da blazer Vai pra caravan Pra segurar um pouco melhor Vou melhorar os freios Dela ali Aqui tem uns Capamentos Galera Eu ficando por aqui Tá bom Vídeo um pouco Quanto rápido Mas explicando algumas coisas Pra vocês Todo dia eu tento trazer Um pouquinho do meu conhecimento Pra vocês Ainda a oficina Tá em fase de construção Falta bastante ferramenta Pra chegar Falta bastante coisa Pra trazer pra cá Então no que é meu Eu já tô mexendo aqui Tá vindo alguns serviços De cliente Inclusive já tem carro Vindo pra cá Tá Então Já que vai dando Pra explicar pra vocês Mostrando Tô mostrando dia a dia Tá bom galera Vortecão aí Pra quem não Não conhecia alguns defeitos Então já fui atentando Tá bom Se tiver um Vortec Fica atento A esses defeitos E a caravan Daqui uns dias Já tá funcionando Galera Ah mas por que Você não pega e faz Não vai Galera Com calma O serviço é Mais feito Mais Muito mais Bem feito Tá bom galera Se fazer correndo As coisas Fica mal Tudo Todo mundo sabe Porque eu sou chato Em questão de De motorização Em questão de parte elétrica Então eu gosto de deixar Tudo 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 perfeito E outra Não adianta nada Se você estressar Se sobrecarregar Com o serviço Sendo que no final O que for feito Mais devagar Vai ficar melhor feito Lembre disso Tá bom galera Vou ficando por aqui E se você não deixou O like lá no começo do vídeo Deixa o like já aqui Tá bom Clica no joinha Aqui embaixo Comenta qualquer dúvida Se quiser brigar comigo Xingar Pode xingar aqui embaixo Tá bem Compartilha Manda pra sogra Se quiser encher o saco Tá bom Se inscreva Ativa o sininho Porque ativando o sininho Tudo que eu colocar Aqui no canal Qualquer vídeo Qualquer post Que eu colocar aqui no canal É post Tá bom galera Não é post de luz não Chega em primeira mão Aí pra vocês Tá bom E quiser Ajudar na manutenção Da Hot Motors American Performance 2,99 Seja membro E tenha acesso A conteúdos exclusivos Se tiver alguma dúvida Vou estar gravando o vídeo Pra mostrar pra você Tá bom Pra você membro Qualquer dúvida que tiver Ah fiz uma pergunta Eu não vou responder Em mensagem Eu vou lá Vou fazer o vídeo E postar lá na área Dos membros Tá bom Então seja membro Tamo junto